Fala pessoal, tudo bem? Fazer uma coisa, o pessoal estava pedindo muito hoje, estava falando muito, comentando nos vídeos sobre a Hornet, a melhor moto do mundo, eu não vendo a minha, tudo mais. Aí eu gostaria muito de fazer um comparativo, mas questão de motor, de som, será que dá diferença no som pela potência, que não é? Qual moto será que tem um som mais bacana? A Hornet ou a CB650? É uma coisa que muita gente critica e muita gente vai tacar o dedo aí que eu tenho certeza, viu? Mas afinal, vamos dar uma olhadinha? Mas antes de tudo, se liga aí que vem a vinheta, hein? Galera, afinal, Hornet 102 cavalos, CB650 88 cavalos. Dá diferença no som? Não dá? Aqui você vai sentir uma leve diferença que está com o escamanho mais esportivo que está com o original. Mas afinal, todo mundo que tiver a Hornet vai falar que o barulho é um pouco mais forte, que tem aquela pressão maior, né? Mas afinal de contas, como nós falamos, as duas têm seus benefícios, seus pontos fortes e têm a intenção que ela quer alcançar. Se é uma ciclística, se é melhor em média, baixa rotações, né? Ou se é melhor aquela que você acelera, que você prega para trás. Mas vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Mas antes de tudo, uma leve aqui para você olhar rapidinho aqui, a última geração da Hornet e a CB650, deu uma diferença, né? Vocês sabem que se dividiu em dois públicos, né? Tem a galera da Hornet aqui, geralmente, o pessoal muito apaixonado, é uma galera geralmente dos 28 anos, 30 anos, abaixo dos 30 anos. Lembrando que não é regra, tá? Ah, ou tem 40 eu gosto também. Não tem problema não, pode gostar. Mas geralmente é por causa do estilo. Geralmente essa turma aí, vocês aí que estão até os 30 anos, 28 anos, gostam de alguma coisa um pouco mais, tem uma pequena carenagem, tem um design, né? Com mais linhas. E a CB650, com esse estilo Café Race, esse aqui vai ter aquele estilo mais, né? Cara de mal, um estilo um pouco mais retrô, um pouco mais clássico. E, afinal de contas, a gente é igual um jogo, né? A gente vai passando o tempo e vai mudando de fase, vai mudando os gostos, né? É igual uma comida, a gente não gostava ontem, hoje a gente já gosta. Então, as duas têm que ser os clientes que adoram o pessoal. Mas vamos lá. Vou dar uma leve mostradinha para vocês aqui. Só um retoquezinho para você não esquecer. Apesar da época que era, desde 2010, 2008, 2012, 2014, ela já era suspensão invertida, né? Ela tinha a versão com e sem ABS. Aí, no caso, a nossa aqui já é suspensão invertida também, mas aí já de 2014 para frente, 2015, já era 100% com ABS, né? Já estava na lei, já os carros e as motos, já. Não tinha questão de escolha, né? Por quê? Tem muita gente que gosta sem ABS. Galera gosta daquele grau, gosta de puxar, gosta de sentir. Então, o pessoal gosta sem ABS, né? Para poder ter o maior domínio. E tem o ABS que é a galera que gosta mais da segurança, né? Eu, particularmente, eu sou muito medroso. Eu gosto do ABS e para mim tem que ter mesmo ABS e um controle de tração naquela curvinha que tem uma areia, está molhada. Então, é bacana. Mas a galera que gosta de dar aquela tocada mais forte, prefere tudo sem, né? Tudo na mão. Então, vocês vão ver que já tem essa grande diferença. E os painéis já eram digitais. Já tinha saído já aquele analógico, né? Então, tem essa questão, essa pegada já digital que já tinha nas duas. Mas a questão que é o foco, o motor. Vou estar ligando aqui para vocês aqui. Eu sei que vocês estão curiosos, porque na final é o som da moto. Vamos ligar? Bora acompanhar? Então, vem cá comigo. Galera, vai sair fone para você ouvir o som melhor com fone. Abafa um pouquinho, então vai sair o microfone, tá ok? Vamos primeiro aqui nas mais velhas. Não, não, não. Acho que eu contraria a voz aí. Então, todo mundo escutar o som das aqui primeiro, né? Bora primeiro na mais nova. Vamos fazer o inverso hoje. Vamos receber 650. Vamos lá? Sem o microfone vai dar para sentir um pouquinho. Som bacana, quatro cilindros. Eu acho que é muito show. Mas vamos lá. Já com o motor aquecido, viu galera? Eu comprova que eu ligado lá, ela já tinha aquecido. Não acelerar com o motor frio. Agora, vamos tirar o peito. Eu sei que vai tomar um justo, porque aqui os campamentos não estão originais. Mas, afinal, está gostoso. Galera, e aí? O que vocês acharam? Vou falar uma coisa para vocês. É pena que ainda não tem, não sei se é 5D, 4D, mas é para ter um D a mais para você ter o olfato. Esse cheirinho de combustível, da gasolina queimando, é muito gostoso. É muito bom. Quem gosta sabe como que é. E aí, o que vocês acharam disso aí? Deixa todo mundo no comentário. Fala. Sabendo o seguinte, não está uma briga justa. Aqui está com o instrumento esportivo, aqui está com o original. Mas, os dois quatro cilindros é bacana. E, se você colocar também um esportivo, fica um barulho show de bola também, viu? Mas, ofício, tem a galera que gosta, que fala. Inclusive, no próximo vídeo, a gente vai fazer o seguinte. É uma coisa que está rolando muito na internet. A nova Hornstead 750, né? Com dois cilindros. Já foi lançado aí fora. Será que vem no Brasil? O que vocês estão achando disso? Vai ficar mais próximo de um MT? Alguma coisa? Vou fazer um vídeo para vocês mais específico sobre isso, tá ok? Mas, agradeço. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau.